Sejam muito bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo, a uma edição extraordinária, aquela entrada bonita de Jornal Nacional, que a gente sempre acha que morreu alguém. Não tem motivo nenhum para fazer, é só porque a gente está em atraso e eu resolvi gravar alguns vídeos. Estou gravando na noite de quinta-feira, essa noite em que tivemos um dia conturbado com o pessoal do Terno e Gravata, que adora um holofote, se exibindo para as câmeras com esse monte de decisão estapafúrdia. Então vamos lá, essa edição extraordinária que não está indo ao ar às 6 da tarde, no nosso tradicional horário. Um abraço para Carlos Henrique, frequentador do Boteco, para Ernesto Mariotti. Ernesto Mariotti simplesmente enviou-me logos para o Boteco do Flamengo. Umas três ou quatro logos, muito bonitas, eu ainda estou escolhendo qual delas. Depois vou pedir para Túlio Rodrigues, que é um amigo meu, ver se consegue botar lá na página principal do canal. Porque sempre que eu tento botar uma imagem lá, aliás, quem já... Vocês já devem ter reparado aquela merda, tem a minha foto no cano, e lá onde era para ter alguma coisa não tem nada. Porque toda vez que eu tento colocar, diz que eu não sei que merda lá é insuficiente. Então vamos ver se Túlio Rodrigues, da minha área técnica, consegue enfiar o logo do Boteco lá naquele treco. Vamos ver aqui... E mais abraços, nós temos abraços, tem uma galera aí que sugeriu... Sugeriu temas para vídeos aqui no Boteco, temas que serão aproveitados. Então eu mando um abraço no dia que eu vou falar do tema. Tal qual Jailton, Disney Leão e Paulo Roberto. Bom, o principal assunto de hoje... Flafu de torcida única. Eu sinceramente sabia que esta merda, esta porra ia acabar acontecendo. Daqui a pouco vai ter que ser sem torcida, né? Quando começou em São Paulo, eu falei, daqui a pouco essa barba aqui chega no Rio. Aí, né, a turma do racha-cabeça não sabe se comportar mesmo. Tudo que precisava era um juizinho querendo se aparecer. Aí, e aí ganhar um pouquinho de espaço na mídia também. De repente, está na intenção de se candidatar daqui a algum tempo a vereador, deputado por um partido nanico da vida aí. Aí usa, né, lembra, vota em mim, eu sou o cara que... Ele vai dizer até, né, sou o cara que acabou com a violência no futebol do Rio de Janeiro. Uma babaquice dessa qualquer. E aí, o Flafu de domingo vai ser torcida única, mas a babaquice não para. Porque o pessoal não consegue ficar longe dos holofotes. Então depois, na outra semana, vai ter... Aí vão ver lá se os clubes se... Olha só, se os clubes... Como é que o clube... Como que o Flamengo, o Vasco, o Fluminense... Qual o outro clube que tem? Aqui no Rio, o Flamengo... Ah, tem mais um aí, Flamengo, o Vasco e o Fluminense tem um outro aí, né, que também... Cisma de ser nosso rival. Mas enfim, não vem ao caso. Como que eles vão controlar a turma do racha-cabeça? Aí parece que o acordo para depois é assim. Faz a merda do jogo com duas torcidas. Se der merda, e sempre dá merda, uma espécie de ter... Só se for morte ou lesão grave. Se for uma coisa básica, de repente uma porrada na cabeça de alguém, não tem problema. Se for lesão grave ou morte, aí... Três milhões, o clube vai ter que pagar, a federação, sei lá. E também... Aí a torcida do clube que causou... Não sei como vai saber isso. Não é aquele Flamengo Botafogo. Como que vai saber quem causou aquela merda? Foram as duas, né? Porque tem aquele velho ditado que a nossa avó sempre fala. Quando um não quer... No nosso caso, né? Quando 200 não querem, 400 não brigam. E aí é o quê? Aí faz o quê? No outro jogo não vai ter torcida de nenhum time? Nem de... Nesse exemplo. Nem de Flamengo nem Botafogo poderiam ir durante a três clássicos. Que parece que o acordo que pretendem fazer será esse. Uma estupidez, um idiotice, uma imbecilidade de tamanho. Digamos que o próximo clássico que tenha seja Flamengo... Lembrei, é Botafogo, né? Botafogo. Depois da final, aí digamos que seja Flamengo Botafogo. Eu nem sei que eu não me preocupei em olhar a tabela pra analisar essa merda. Aí tem... Aí bota lá duas torcidas, aí tem porrada ali de novo. Aí briga todo mundo. Aí faz o quê? Aí no outro jogo ninguém bota a torcida nenhuma. É uma idiotice. E com certeza, com certeza, as 100, as 200 pessoas que vão brigar... Essas pessoas não vão ser responsabilizadas por nada. Ninguém vai ser punido. E quem vai ser punido é o clube. E o resto da torcida toda que não vai poder ir no próximo clássico. Mas aí não vai ter jeito. Daqui a pouco a evolução disso vai ser o jogo sem torcida. É uma babaquice sem fim. Vamos ver o que temos mais. Sobre lá, as obras da ilha vão dar uma atrasada, né? Porque deslocou um pessoal lá pro Maracanã, pra fazer aquela correria pra poder ter a estreia da Libertadores. Aliás, diga-se passagem, eu acho que... Ia pra estreia agora oito de março. Ah, mas não vai dar, tem uma coisa atrasada. Aí deslocou um pessoal. Deslocou um pessoal. E esse pessoal vai botar o Maracanã em condições até o dia oito. E aí parece que agora a estreia da ilha vai ser só em abril. Não me parece bater muito esse tipo de data, não. Esse tipo de coisa, mas enfim. Eles que sabem. E aí quem... Agora um comentário, não nem de bastidores não, mas um comentário de coisas curiosas. Eu li a matéria lá sobre o pessoal que tá fazendo aquela correria pra botar o Maracanã em dia. Aí eu li que Marcelo Frazão, que é o nosso diretor de novos negócios, tem esse cargo do Flamengo. Tem esse cargo em alguma empresa? Diretor de novos negócios. Se eu, assim, se ninguém errou, e eu acredito que o GloboSport.com não tenha errado, o cargo do cara é diretor de novos negócios. Essa porra, essa gama virou também, eu vou te falar, hein. A esmurfada tá de parabéns na administração e tal, mas virou um cabide de emprego do caralho também, né. Se quiserem me arrumar um empreguinho lá, com tanto que ser meio expediente, que agora eu tô no meu momento vagabundo desde setembro, mas pelo Flamengo o que é que a gente não vai, né. Diretor de novos negócios. Ele que era ex-diretor de marketing do Maracanã. Gente, eu preciso colar com esse maluco, porque esse maluco só arruma uns empreguinhos assim. O que o diretor de marketing do Maracanã faz? O Maracanã, o palco da final da Copa, arruindo a Maracanã, porque o Flamengo tá dando um jeito lá, precisa de um diretor de marketing, fazer o marketing pras pessoas irem no Maracanã. Tirando lá visitar o museu, que também ia roubar um monte de peça, eu não sei, vai ter Flamengo e vai ao Maracanã. O diretor de marketing do Maracanã precisa agir pras pessoas irem ao jogo? Enfim, mas eu fiquei curioso a respeito deste cargo e quero uma vaguinha aí também. Eu cobro barato, hein. Bota lá pra falar merda, pra escrever o que é merda, eu cobro barato. Sobre ainda a ilha, estão ainda na... É claro que essa coisa de não saber o quanto o Flamengo vai usar do Maracanã acaba atrapalhando um pouco a negociação lá dos naming rights, pra ver afinal de contas se a nossa arena vai chamar Arena Carabal, Arena Boteco do Tio João da Esquina, Arena Picolé do China, sei lá, qualquer merda que tivesse que ser. Eu topava muito que fosse Carabal, aliás, cadê o Carabal? Estou querendo ver Carabal nos mercados e não estou vendo, pelo menos não aqui no Catumbi, aonde resido. Falando sobre o vídeo que foi ao ar agora há pouco, às 6 horas, que era um vídeo sobre ídolos, né? Falando em ídolos, falando em ídolos que ficarão marcados na história do clube pela sua passagem, pelo seu futebol, Gabriel está de contrato renovado até 2019. Parece que ele tem 27 anos agora, e esse garoto tem futuro. Eu acho que antes dele completar 50, a gente vai ver que ele é um craque. Por enquanto só tem a postura, mas Gabriel está de... E eu não... Ah, mas eu não entrei no Twitter. É, eu devia ter entrado no Twitter pra ver. Porque quando o Márcio Araújo renovou, o Neguinho queria cancelar a sua sociedade. Todo mundo queria fazer suicídio coletivo e tal. O Gabriel renovou, teve a AQI, teve essas porras nas redes sociais. Confesso que eu não vi porque eu estava assistindo Netflix. E outra coisa... Ah, seja detalhes curiosos. Está muito detalhes curiosos aqui, né? Porque também a gente vai falar de futebol, Tem que falar que o Fla-Flu vai ser... Fla-Flu vai ser torcida única. Nelson Rodrigues deve estar se revirando no túmulo nesse momento. Vocês já repararam que agora tem... Meio que o estatuto tem que ter um arão em cada time, Mal com o cabelo igual do arão. No Santos tem um arão. No Vasco tem um arão. No Botafogo tem um arão. Que aliás, a gente devia comprar, né? E trazer pro Flamengo só pra irritar. Mesmo que pegasse e emprestasse pra outro lugar, lá o Camilo, Que é bom jogador. Ia pegar, né? Só pra irritar o Botafogo. Já que o presidente do Botafogo resolveu virar... Ele é tipo o Don Quixote de La Mancha, né? Ele fica enxergando o Flamengo como um inimigo colossal E fica duelando contra o Flamengo e nem arranha, né? Eu vi que ele chegou a recusar... Quanto tempo ele devia? Temos 9,34? Recusar um dinheiro que seria talvez até superior Ao patrocínio que eles têm na blusa, que eu não lembro qual é, Pra não deixar o Flamengo jogar no estádio, né? Porque o Flamengo queria pagar 300 mil por partida, um negócio assim. É maluco, ele ficou louco. Ele é tipo um Eurico Miranda... Putz, eu ia falar Eurico Miranda da segunda divisão, mas é redundância, né? Ele é tipo um Eurico Miranda da terceira divisão. Ele é tão, assim... Nada, que eu nem lembro. Eu não consigo lembrar. Eu já li o nome dele várias vezes e não consigo lembrar. Aproveitando assim, vamos agradecer, então, ao Paulo Roberto. E o Paulo Roberto havia sugerido esse tema. Falar do Engenhão, né? Que... Já que o Botafogo não quer que o Flamengo jogue lá, Um dia vai virar uma casa de show lá, né? Porque a torça do Botafogo tá lotando lá, Enquanto tem Libertadores e tal. Mas depois que sair, meu... Depois que sair da Libertadores, vai voltar aquela coisa. Ainda bem que o Mosaico agora é eterno. Já tá lá tudo em preto e branco. Tá muito bonito e tal. Mas... Não tá precisando de dinheiro, não, hein? Porque o Flamengo tá podendo, né? O Maracanã não podia usar. O Flamengo não pode usar, não. Traz aqui. Aí pagou conta de luz, tá botando cadeira, botando a porra toda. O nosso... Como é que é o cargo? Diretor de novos negócios, administrando essa... Essa ressurreição do Maracanã. É... E o Botafogo... Não sei não, hein? Esse negócio de ficar esnobando dinheiro, parece coisa de criança. Não quero, não quero brincar com seu brinquedo. Fica com aquele olhão assim, fica assim, Nenqueno nenhum. Mas, enfim... Está aí... Quem foi? Paulo Roberto, esse comentário sobre o Engenharão. E o Maracanã, que me parece que o Flamengo... Aconteceu por caminhos tortos, né? O Flamengo tá provando, na prática, que... É o Flamengo que tem que ficar com aquela porra. Porque... Ah, é o consórcio A. É o consórcio B. É o consórcio... O Flamengo... O que que é? É pra jogar bola nessa porra? Não dá isso aqui. Aí paga a porra toda, conserta tudo e bota lá pra ter futebol, que é o que precisa ter no Maracanã. É... E também... O que que tem um outro detalhe? Ah, o... Esse negócio da torcida única, né? É porque a gente deram de cabacinho de novo, né? Porque quando era Flamengo e Vasco, aí teve aquilo, aquilo... Ah, não, não vai ser, porque é um absurdo. Aí pegou, mandou o jogo pra volta redonda. Aí como o Fluminense ganhou a porra do sorteio lá, né? E é o mandante do jogo, na final da segunda na barra. Aí decidiram isso, aí acabou, né? O Fluminense não podia, não. Não tem posição de homem. É... Hoje eu tô mal, né? É, não tem posição de homem. Mas o Fluminense podia bater na merda, não, de torcida única a gente não vai jogar, então a gente vai jogar em outro lugar, bababá, bababá, não. Aí, com eles, aí tá beleza, jogar em torcida única. Eu tô doido pra ver um jogo de torcida única, Flamengo e Botafogo. Que Botafogo seja mandante. Vai ter a torcida única, vai ser, vai encher, vai bombar. Flamengo e Botafogo na Taça Rio, com o Botafogo como mandante de torcida única? Não, nem sei se o Botafogo é o mandante, mas tomara que seja. Enfim, estão de parabéns as pessoas de terno e gravata, o juizinho, todo mundo nos holofotes aparecendo bonito na Sport TV, na ESPN, todos os canais, todo mundo aparecendo lá, muito bonitinho, né? Todo mundo tendo seus 15 minutos de fama. Muito obrigado pela paciência de vocês nessa edição extraordinária da noite de quinta, para poder cobrir o buraco. E amanhã teremos vídeo sugerido pelos nossos frecordadores. Muito obrigado e até a próxima!